Estamos de volta, penúltimo dia da Rural Show Internacional, a décima Rondônia Rural Show Internacional, cidade de Jiparaná, e a gente acompanhando aqui pelo Jiparaná Notícias e por todos os demais sites que fazem parte desse conglomerado de comunicação. Jiparaná Notícias, Veja Rondônia, Veja Vilhena, Veja Jaru, Rolim Notícias, são 18 sites mostrando a décima Rondônia Rural Show Internacional. E agora, para você que está aí em Porto Velho acompanhando pelo Veja Rondônia, nós vamos conversar agora com a Dilson Costa, ele é gerente comercial da SC Transporte e a CNN, que é a Companhia Norte de Navegação, que já está, ele me confidenciava aqui, que já estamos no décimo ano de Rural Show e em todos esses anos a empresa esteve aqui. Sim, esteve presente em todos esses anos. E ele é um catarinense, mas que já está há vinte e tantos anos lá em Manaus, já é um manauara já, e vai falar para a gente dessa empresa, a CNN. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite de estar conversando com vocês. Como você falou, já é o décimo ano que nós estamos aqui na feira. A CNN, Cia de Navegação do Norte, é uma empresa que é associada à da SC Transporte, que já tinha uma marca aqui em Rondônia, mas a CNN está focada na solução logística de transporte aqui para a região norte, essas cargas que nascem em Porto Velho. Então, nós conseguimos atender todo o Acre, o noroeste do Mato Grosso e Rondônia, levando as cargas daqui da região para abastecer Manaus, e também vice-versa, trazendo de Manaus para Porto Velho. O que eu ia perguntar, e vou lhe perguntar agora, que aí quando a gente lembra dos portos lá em Porto Velho, e o nosso sistema modal de transporte de carretas, transportando soja, arroz, toda essa coisa aqui de Rondônia, essa coisa do agro aqui, não passa ou passa pela CNN? Pela CNN, hoje o produto que passa por lá é o produto de exportação, que hoje tem sucata, é muita sucata exportada para a China, também isso de Rondônia? De Rondônia, do Acre, aqui do noroeste do Mato Grosso, e também madeira, que é extrativista, mas hoje com esses programas de manejo, essas madeiras são totalmente legais, então não tem nenhum problema, e também abastece o mercado de Manaus com óleo de soja, açúcar, café, todo esse café de cacoal que vai para a industrialização em Manaus, passa pela gente. Ele chega lá em Porto Velho, no porto, é descarregado, chega no porto de carreta, nós temos uma frota própria de containers, essas cargas saem das carretas, vão para os containers, onde é lacrado, vai para a balsa, a balsa leva até Manaus, e em Manaus a gente faz a distribuição. No caso da exportação, nós trazemos os containers vazios dos armadores, que são os donos de navio, de lá para cá, de Manaus para Porto Velho vazios, nós somos parceiros da Mediterranean Shipping Company, que é a MSC, a mesma dos cruzeiros, e a One, que é uma empresa de origem japonesa, que também é um mega transportador mundial. Então, os exportadores dessa região retiram esses containers vazios no nosso porto em Porto Velho, eles colocam a carga e levam para a receita desembaraçar, e depois de lacrado, vai para a balsa, vai para Manaus, e em Manaus descarrega no porto dos superterminais, que é um porto privativo dos superterminais, mas é alfandegado, e lá embarca nos navios e vai para a Ásia, Europa e para todos os países do mundo. Mas são 47 anos, eu ia lhe perguntar, só para curiosidade, para quem não conhece essa questão de tempo, essa saída de Porto Velho e o desembarque lá em Manaus, quanto tempo dura essa viagem? Olha, hoje, nessa época que está na época da cheia, a gente consegue fazer uma viagem de Porto Velho a Manaus em 4,5, 5 dias. 5 dias carregando quantas toneladas? São 3 mil toneladas, isso dá 110 contêineres de 40 pés, que são os contêineres maiores. E vindo de Manaus para Porto Velho, dá em média de 7 dias, porque vem subindo o rio. Vem subindo, né? Daqui para... De Porto Velho para Manaus é descendo, de Manaus para Porto Velho é subindo o rio Madeira. Nossa, mas é interessante mesmo. E quantas... Qual é a... Quantas balsas? É uma descendo, uma subindo, ou vai duas descendo, duas subindo? Nós temos... A quantidade de balsa, você mede pela quantidade de carga que você tem, porque você pode formar comboios. Pode pegar um empurrador, colocar uma balsa, duas ou três. Então, dependendo da demanda da semana, a gente faz essa composição. Hoje, a nossa frota de balsa cargueira, a gente tem seis balsas de 3 mil toneladas e quatro balsas de 1.600 toneladas. A gente consegue atender um giro semanal. É uma balsa subindo e uma descendo. Então, semanalmente, tem carga saindo de Manaus para Porto Velho e de Porto Velho para Manaus. Eu queria perguntar, uma vez ou outra, principalmente no verão, essa região aqui, principalmente saindo aqui de Porto Velho, até uma certa quilometragem aí, as pessoas reclamam de bancos de areia, por conta dessas mudanças climáticas, muita coisa aconteceu. Alguém até chegou a culpar as usinas ali e tal. Não sei se tem alguma coisa a ver ou não. Mas, já houve algum problema com esses bancos de areia que surgem, principalmente na época do verão? Nós tomamos o cuidado dessa navegação nesse período da seca, até porque a Capitania do Esporte monitora e, naturalmente, ela informa aos transportadores que, em determinado período de tempo, você não consegue, não deve navegar à noite. Então, a gente concentra a nossa navegação durante o dia. O Rio Madeira é um rio relativamente novo, é o rio mais novo da Amazônia, ele ainda está procurando o leito dele, por isso que, toda seca e cheia, ele dá uma mudada no ritmo das águas ali. Mas, como a gente conhece isso, já está há 47 anos aqui na Amazônia, nós sabemos onde navegar e onde não navegar e quais são as medidas a ser tomada para que a balsa não encalhe e não haja nenhum acidente. Tá certo. Eu vou fazer uma pergunta agora de cunho pessoal para você. Você está 20... 22 anos em Manaus. 22 anos em Manaus. Você é o gerente comercial. Você já fez, eu quero saber se você já fez esse percurso aí ou subindo ou descendo com essas balsas. Navegando? Navegando. Não, nunca fiz. Eu só acompanho, eu conheço, a gente tem os equipamentos de monitoramento em todas as embarcações, tudo isso. A viagem mais longa que eu fiz foi de 16 horas que é de Manaus a Maués e vice-versa. Uma coisa que você ia me falar agora que você falou de Maués, eu lembrei. A empresa, ela nasceu na Amazônia, ela não é de Manaus, ela nasceu em Tocantins, é isso? Parintins. Tocantins. Ela é de Parintins, a terra do Boi Bumbá. Terra do Boi Bumbá. E a família, a família é de lá, a família Carvalho, que o SC Carvalho vem de Socorro Carvalho, que é associada da CNN, e ela nasceu em Parintins, inicialmente para transportar petróleo e depois foi diversificando. Mas essa camiseta azul aí da CNN não tem nada a ver com as cores do Boi lá? O azul é o que lá em... Talvez sim, talvez não. Mas o azul é o que mesmo lá? É o garantido? É o caprichoso. É o caprichoso. Mas será que não tem nada a ver com essa cor azul aí da camiseta? Olha, eu posso dizer que talvez, mas as cores nossas são azul e a família é muito envolvida com o Boi caprichoso. Então, pode fazer sentido essa tua pergunta. Tá certo. Para a gente encerrar, Adilson, hoje, são quantos colaboradores nesse projeto todo, nesse investimento todo da CNN na Amazônia? A CNN, se você juntar todo, tripulação e área de operação e mais os escritórios de apoio, é cerca de 500 pessoas operando nisso, se você juntar tudo. Porque a gente opera no segmento dos containers, que eu estava falando, no transporte de combustíveis, e então chega a ser 500 pessoas. A gente trabalhando em Rondônia, a gente trabalhando em Manaus. Lá no Pará, em Belém, em Barcarena, e a nossa sede central é em Manaus. E o objetivo da CNN é ser uma empresa de logística fluvial a mais completa da Amazônia e a que possa estar oferecendo soluções logísticas para os produtores, para o agronegócio e tudo isso aí que é um canal importante de ligação entre Manaus, Porto Velho e o mundo. Dilson Costa, gerente comercial da CNN, a Companhia Norte de Navegação, com um prazer conversar com você aqui. Eu vou ser sincero, eu não conhecia a CNN, não conhecia, e olha que são 47 anos, mas eu não conhecia. Mas é uma empresa que faz um trabalho excepcional, grandioso para o crescimento do Estado, quando você fala de importação e exportação. Então é um trabalho e um trabalho Rio Madeira, que é esse canal que liga a Amazônia ao restante do mundo com esse transporte de idas e vindas. Parabéns pelo trabalho de vocês, sucesso nos empreendimentos da CNN aqui em Rondônia, na Amazônia. Ok, em nome da CNN, eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouco do nosso negócio. e demonstrar que é um segmento importante e agradecemos também o apoio do governo de Rondônia, que sempre está apoiado as nossas iniciativas e agradecer também porque a gente, afinal de contas, 10 anos de feira não é pouca coisa, né? É verdade. 10 anos de feira vai estar aí de novo na 11ª. Com certeza. Tranquilo. Se Deus quiser e Deus quer. Tá certo. Eu conversei aqui com o gerente comercial da CNN, a Companhia Norte de Navegação, o Adilson Costa, que gentilmente veio aqui conversar conosco e hoje, daqui a pouco, nós vamos voltar porque hoje, como a gente já falou mais cedo, é o penúltimo dia. Hoje está uma agitação, só parece que até choveu um pouquinho, caiu uma chuvinha agora um pouquinho para dar uma refrescada, né? Exatamente. Nós voltamos daqui a pouquinho aqui pelo Giparaná Notícias, falando com os atores que fazem acontecer e fazem acontecer a 10ª Rural, Rondônia Rural Show Internacional. Voltamos daqui a pouquinho.